Dom Mário Antônio da Silva é bispo de Roraima e vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Neste sino do especial para a região Pan-Amazônica, ele foi eleito pela Assembleia para compor a comissão liderada pelo cardeal Dom Claudio Humis, responsável pela redação do documento final da reunião. Em entrevista à Rede Vida no Vaticano, ele destacou que a Igreja precisa ampliar sua presença na Amazônia. O que a gente quer mais é que realmente possamos avançar mais na evangelização com presença efetiva nas comunidades, sobretudo nas mais distantes. Eu sempre tenho dito, né? Vamos continuar defendendo a disciplina do celibato na Igreja. Mas nós precisamos de novos colaboradores. E entendemos que os novos colaboradores podem estar nas próprias comunidades, mulheres e homens, seja através dos ministérios, seja através de ordenação diaconal ou presbiteral. Então, eu entendo que essa deve ser uma grande preocupação de cada um de nós. E ao mesmo tempo, ao lado disso, de ser presença evangelizadora, ser também uma presença que organize e potencialize as comunidades para defender e viver bem nos seus direitos, diante de tantas ameaças. Sobretudo os povos indígenas, que são muito ameaçados por entidades, até mesmo por governantes, e que precisam de uma defesa mais contundente, de um apoio. E eu creio que a Igreja é um canal de confiança. Não é o único, mas é aquele que pode apoiar as lutas dos povos tradicionais indígenas, povos tradicionais da Amazônia, sejam os indígenas, ribeirinhos, quilombolas, aqueles que estão no interior da floresta, no interior dos nossos municípios, bem distante do cuidado do poder público. Do Vaticano, Mona Ferreira, para a Rede Vida.